Estamos no intervalo do Portugal Póquer Series e estamos a ver o que é que os jogadores de Póquer comem nos intervalos. José Quintas, Noic Póquer, o que é que estás a comer? Ele cheio de farinha. Podes mastigar um bocadinho. Didi, o que é que ele está a comer? Não sei, um bolo arranhoso qualquer. É bom? Olha, vamos falar um bocadinho. Nós estávamos a ver ali também o Ricardo Matos a comer um lanche. Se vocês alimentam, se antes de ir para os torneios, ou isto começa tão cedo que vêm para aqui direita e camem umas sandostras? Comemos um... o que é que comemos hoje? Rodízio? Sopinha. Sopinha e rodízio. Eu fiz só rodízio e ele também comeu a supinha. Fazem desporto para se manter em forma? Claro, não era para isto. Repito. Olha o cabudal. Sinto-me baixinha aqui. Olha, esse bolito é o lanche da tarde, mas para jantar em condições para estar ali em força nas metas? Isto não, o lanche é mais uma toçaria para ficar concentrado, que isto está a falhar um bocadinho. Fichinhas tens? Ele cheio de farinha nariz. Não tem nada. Tenho menos uma ou duas do inicial. É? Estou-te tranquilo? Ouvi dizer que não jogo. Sou uma rocha. Sou uma rocha. Isto não é o de quintas que a gente conhece? Está assim tão quentinho nas mesas? Estou a apreciar. Apreciar? A tua mesa é fácil? Acho que sim. Ainda não tem muita informação. Muito bem, vamos deixar acabar o doce. Ele também merece. Nós vamos procurar uns doces para nós. Sigam o LiveReport do Pagript.com O que é isso? O que é isso? Tchau.